Plantamos a questão da conversão de texto em áudio para facilitar a questão das pessoas que são deficientes visuais ou que têm baixa visão, ou também que são analfabetos funcionais, para que consigam ter acesso às notícias que são divulgadas no portal da Câmara e algumas outras áreas do portal vão ter essa questão dessa conversão de texto em áudio que nós estamos aplicando nessas outras áreas. A questão do Legislativo Participativo que nós lançamos ontem, que é uma regulamentação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que era só direitos humanos, se tornou legislação participativa junto e abriu essa lacuna da questão de receber ideias dos cidadãos para se tornarem proposições daqui do Legislativo, indicações, emendas. E aí essa área do portal da Câmara foi criada ontem, que abre esse espaço para o cidadão poder fazer indicações, sugestões de ideias para que o Legislativo façam proposições. Aí nesse mesmo portal tem lá a questão do like e dislike, igual tem no Senado, a quantidade de aprovação e reprovação. As mais aprovadas vão ser destinadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para que se transforme em uma matéria do Legislativo e seja apresentada no plenário da Casa. Outra coisa que também já está online, mas ainda está com algumas falhas e nós vamos resolver ainda essa semana é o aplicativo da Câmara, onde você baixa o aplicativo e tem acesso aos projetos de leis, projetos de resolução, todas as matérias que tramitam na Casa e a pauta, também, atas que estão sendo disponibilizadas nesse aplicativo. Juntamente também, tudo que tem no site, vai estar sendo disponibilizado lá, dentro da questão do Legislativo, para que vocês possam ter uma facilidade maior no acesso, não só a imprensa como todo cidadão, no acesso às informações do Legislativo, matérias que tramitam, leis já sancionadas e muito mais. A questão do portal da transparência foi colocada aqui pelo Luiz, nós estamos, de 80% que hoje é cumprido pelo nosso portal da transparência atual, nós estamos tentando dar 100% junto à Procuradoria, para que a gente consiga alcançar essas demandas que foram tradas para a gente pelo MP e dar mais transparência para a nossa sociedade e para todos vocês também na imprensa. Então, a gente queria fazer esse café da manhã para isso, para mostrar para vocês que nós estamos dispostos a trabalhar, ter um bom diálogo sempre com a imprensa e fazer dessa casa valer o que está escrito na página do Facebook, que é a casa de vocês, a casa do cidadão cabofriense, e a gente precisa o tempo todo estar fazendo isso, prestando contas e mostrando para vocês que o trabalho aqui vai ser transparente, sério, coerente, legalista e regimentalista, como o nosso presidente Frisa sempre gosta de ser. As contas de transmissão vão continuar aqui? Vão continuar no Facebook, na página do Facebook. Nós vamos ter agora também na Jovem TV, as emissões do Parlamento de Venil e dos saraus que estão sendo realizados aqui na Câmara, do nosso amigo Ricardo, e durante esses saraus vão acontecer imprevistos com alguns vereadores, em alguns saraus, o Parlamento de Venil será transmitido também pela Jovem TV, agora digitalizado. Uma coisa muito importante que eu estava esquecendo de falar, a sala da comunicação, antigamente era a sala da comunicação, agora ela vai ser uma sala da imprensa, ela vai ter um espaço com cadeiras, com uma bancada, com entrada USB, tomadas, para que os jornalistas que venham a assistir as sessões, acompanhar as sessões, acompanhar reuniões de comissões, eles possam ter um espaço confortável, com ar-condicionado, com uma televisão que se não der para acompanhar no plenário, para que acompanhe ali de dentro a transmissão on-time da sessão ou da reunião que está acontecendo ali no plenário. Então vai ter esse espaço confortável para a imprensa, para que a imprensa possa ser bem recepcionada aqui na casa, não ter que ficar em pé no plenário ou no meio da assistência, para que vocês tenham esse espaço com um cafezinho, para vocês, com uma água, para que a imprensa tenha o prazer de vir cobrir as sessões da Câmara de Vereadores. E a gente está fazendo uma pesquisa, junto a alguns profissionais da imprensa, de um nome para a sala da imprensa. Houve a sugestão por dois jornalistas de se colocar o nome da sala de Pedro Guedes Alcorforado, que é um jornalista que viveu aqui em Cabo Frio, na década de 1925, e ele foi um jornalista e romancista, montou o jornal Aral, e ele foi muito importante na imprensa cabofriense, só que foi esquecido, apagado, dentro do cenário cultural e jornalístico da nossa cidade, e, por cargas d'água, esse nome foi revivado agora em alguns documentários que foram exibidos em TVs locais, e a ideia seria de colocar o nome da sala da imprensa com o nome do jornalista, e, por enquanto, o nome que nos foi sugerido e que há essa sensibilidade seria esse nome. E a gente está aberto ao diálogo para que mais nomes surjam, para que a gente possa tomar essa decisão de dar o nome de um jornalista para a sala da imprensa, que vai ser um espaço da imprensa, sem ficar fechado só para a comunicação da casa trabalhar ali. Não vai ter mais essa área lá. A sala da comunicação agora é aqui embaixo, frente da sala do presidente, e lá em cima vai ser só aberto em dias de sessões, para que a imprensa possa fazer esse acompanhamento das sessões. Desculpa, posso fazer mais uma exceção? Então, toda a sessão da Câmara é filmada, e aí depois disponibilizada, ou através da Jovem TV, ou pelo Facebook, que entra depois, certo? Vai ser ao vivo, e logo em seguida já fica disponível online. Hoje fala-se muito em podcasts, que são as linguagens mais acessadas no momento. Poderia-se pensar na possibilidade de transformar isso tudo em áudio, podcast, e colocar no site para facilitar para que as pessoas que não possam assistir a sessão, não possam ficar ouvindo ali o tempo todo. Isso é uma coisa bem fácil de fazer, porque as sessões já são gravadas, o áudio para fazer a transcrição das atas, uma coisa que é super fácil de se fazer. Só vai ouvindo a sessão da Câmara onde ela estiver depois, com o formato de crédito. É uma boa ideia, que a gente vai tentar adotar um pouco. Então é isso, vamos tomar o café, que já está ficando quase a hora do almoço. Muito obrigado pela presença de todos vocês, e espero que vocês voltem sempre aqui na casa. Vai ser todo mês, vai ter uma sessífica, um pouquinho. Não, se fica essa sugestão, eu já li nada. Não é isso, não foi isso. Até cheguei atrasado. Você pode até dar uma... Chegou, deu isso aqui. Mas, senhora, essa pontualidade britânica não é carro-frio, eu estava de ser munido. Ele chegou oito horas, quase aí. Mas, pretende, presidente, fazer isso de vez em quando? Eu pretendo, pretendo. Parabéns, que nós temos ao vivo aqui. Obrigado.